Quanto tempo eu esperei alguém Eu andava sem ter direção Inventei caminhos, me perdi Me encontrei quando te conheci Eu tenho um tipo de certeza com você Que me faz bem Eu sei que sou apaixonado E que você me quer também Não posso crer, mas acho que é a minha vez de ser feliz Com você eu não espero mais Eu te olho e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz como não fui jamais Quanto tempo eu esperei alguém Eu andava sem ter direção Inventei caminhos, me perdi Me encontrei quando te conheci Eu tenho um tipo de certeza com você que me faz bem Eu sei que estou apaixonado e que você me quer também Não posso crer, mas acho que é a minha vez de ser feliz Com você eu não espero mais Eu te olho e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz como não fui jamais Eu estou apaixonado e que você me quer também Com você eu não espero mais Eu te oro e só posso pensar Que valeu a pena esperar Sou feliz como não fui a mais, a mais Obrigado!